Oscar 13650 Aqui como marco que nós conversamos aqui A oposição sindical metabúrgica Chaves, Ronaldo Entre outros e outros companheiros Que ao longo dos nossos tempos Têm gravado a luta Para mudar a história do Brasil Aí em Pernambuco E a história do mundo E eu ligo a você Oscar Que depois do fazendo esse ano 39 anos de militância política Um ano vai entrar os 40 anos de militância política Que eu comecei no movimento religioso Comecei no movimento igreja A minha militância política Eu digo sempre o seguinte Depois de todos esses anos de luta É lógico Que eu tenho a clara compreensão Do quanto é importante Um mandato de vereador Um mandato de deputado estadual De deputado federal De governador Do presidente da república Porque não tem outro jeito Da população Melhorar sua qualidade de vida Ter liberdade de expressão De democracia Habitação, saneamento Defesa civil Cuidar na cidade Se ele não for através da política E é na mudança do poder Que essencialmente O cidadão faz política Através do seu voto Quando ele escolhe os seus representantes E eu digo isso Bancada de deputados federais Todos vocês conhecem A atuação do nosso líder Fernando Ferro Do deputado Fernando Nascimento Do nosso companheiro Pedro Eugênio E é lógico Que nós temos o apoio de toda a nossa militância Mas eu quero dizer também Que dentro do partido A todo momento Eu consegui contar Com a lealdade Do nosso companheiro Oscar Na presidência do partido Que foi um elemento fundamental Para nós Para nós Para nós Para nós Que temos o apoio de toda a nossa militância Na população Que tem a liga Oscar Oscar Você é um companheiro Pela sua militância Pelo seu trabalho Que você tem condição De ser eleger Deputado estadual Já tem a liga Isso a você Já da eleição passada E muitos Se surpreenderam Com a extraordinária Votação De Oscar Que fez uma campanha Que é muito pobre Com muita dificuldade Mas chegou muito Muito perto De ser eleger Deputado estadual E eu quero dizer Oscar Que eu tenho acompanhado O seu trabalho Deu marcado reuniões Com você Porque às vezes Meia noite Uma hora da manhã Quatro horas da manhã Que você vai Enjeitar trabalho Às vezes Meia dia Uma hora Qualquer hora Que a gente está aí Nos encontrando Para discutir A campanha A ver que nós Podemos trabalhar melhor Deputado Mas mais comprometido E estar presente Como foi o meu mandato Na luta Do povo Dessa cidade Desse estado Do campo Da cidade Da região metropolitana Porque essa é a sua Trajetória de vida E eu quero Dizer o seguinte O que depende Do meu esforço O que depende Da minha dedicação Você terá O meu empenho Para que a gente Possa Na próxima Nessas próximas eleições Contar com o representante Do povo O acompanhador Que é o nosso Companheiro Oscar Agora Para isso Oscar Eu quero dizer Uma coisa a você Nós sabemos Da nossa responsabilidade Com as grandes mudanças Eu sei muito bem Qual é a diferença E as punitações De um vereador De um deputado estadual De um deputado federal E um senador Nós sabemos Que cabe Ao prefeito Ao governador E ao presidente Da república Na grande maioria Das vezes Em implementar As políticas Do dia a dia Do cidadão E nós Vivemos Estamos vivendo A maior revolução Social Que esse Brasil Já teve De inclusão social Em todas as áreas Na educação Na saúde Na cultura Que é o governo Do presidente Lula E a nossa responsabilidade De manter esse projeto Elegendo a companheira Dilma E eu quero dizer Uma coisa a você Primeiro o homem Tem que acreditar Em ser supremo Deus Tem que acreditar nEle Porque se eu acreditar nEle Ele não tem a possibilidade De ser vitorioso Mas acima de tudo Quando nós chegamos aqui E vemos esse povo Que chegou aqui Da ter no início da noite Assistindo a essa extraordinária Culto religioso aqui Desde aquele primeiro momento Está aqui Até agora Nós sabemos Que isso aqui é Militância E nós sabemos Que por mais que ele faça Se ele não tiver O apoio De cada um E cada um de vocês Eu sei Eu sei Oscar Que você na condição De deputado Estadual Você será Um dos nossos companheiros Na Assembleia Legislativa Que vai defender o governo Da presidente Dilma Vai defender o governo Eduardo Campos Vai defender As nossas tradições de luta E vai estar presente Nas nossas lutas sociais Como eu sempre tive Na condição de deputado E eu quero aqui Oscar Para finalizar Dizer a vocês o seguinte Nós só temos Uma tarefa Nesses 70 dias Que nos resta Para esse grande emprego Na disputa política Do nosso Brasil É ir às ruas Disputar os votos Porque eu tenho certeza Oscar Que a força dessa militância Que em momentos Tão difíceis Como foi em 2000 Quando muitos Não acreditavam Que nós poderíamos Derrotar Roberto Magalhães De tradição de família E governadores Pudessemos derrotar E foi justamente A força da nossa militância Que foi para as ruas E nós derrotamos Foi a força da nossa militância Que elegeu O primeiro operário Presidente do Brasil Que foi o presidente Lula E eu tenho certeza Que essa militância aqui Oscar Na próxima eleição Elegerá Oscar Deputado de Estadual Do povo Serna 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 Oscar